Olá, isso mesmo, a campanha de vacinação contra a gripe termina amanhã e infelizmente aí a gente ainda não bateu a meta que é de 90%. Sobre esse assunto eu converso agora com a Poliana Braga, que é a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia. Poliana, não conseguimos bater a meta, né? Ficou em quanto aí a média da vacinação? Quase lá, né? A cobertura geral ficou em 85,5%. Nós ainda temos hoje e amanhã, há esperanças de melhorar um pouco essa cobertura vacinal, mas para alguns grupos a situação é mais crítica, como por exemplo, crianças, né? Que a cobertura ficou apenas em 44% até o momento. Qual o motivo dessa baixa procura? Tem uma explicação? A gente acredita que por conta da pandemia mesmo e o medo de levar essas crianças. As crianças, a campanha foi dividida em três fases, as crianças entraram na terceira fase da campanha, que coincidiu com o aumento do número de casos de Covid-19. Então a gente acredita que o medo dos pais de estar procurando a unidade de saúde para imunizar a criança tenha contribuído para não adesão. E normalmente também, né, a Secretaria, ela vai até essas crianças nas escolas, esse ano não foi possível. É, é um grupo que a gente sempre teve dificuldade de atingir cobertura vacinal e anos anteriores a estratégia foi buscar essas crianças nas creches e nas escolas. Esse ano, por conta da suspensão das atividades escolares, essa estratégia não pôde ser implementada. Um outro grupo que preocupa e que ainda dá tempo de se imunizar é o grupo das gestantes também, né? As gestantes também, é o segundo grupo com menor cobertura vacinal, estamos com 58% apenas das gestantes vacinadas. E é extremamente importante, inclusive, né, ajuda até a proteger o próprio bebê. A gente está num momento, né, que a gente entra nesse tempo frio, seco, onde os casos de doenças respiratórias aumentam. Por isso é importante procurar essa vacina, né? Justamente, é um período que tem a maior circulação de todos os vírus respiratórios, dentre eles da influenza. E os olhares estão bastante voltados para a Covid-19, mas a gente não pode esquecer que as outras doenças, elas não deixaram de existir por conta da pandemia, por conta do coronavírus. Então, nós ainda temos dengue, nós ainda temos a influenza. A influenza também é grave, também leva a síndrome respiratória aguda grave, exílio de leitos de internação, inclusive em UTI, e pode levar a óbito. O que acontece com essas vacinas que sobraram? Elas vão ser disponibilizadas para o público em geral ali, para aquele público que não faz parte dos grupos de risco? O pessoal pode procurar? Exatamente. O Ministério da Saúde, ele preconiza os grupos prioritários, que são aqueles grupos que são mais vulneráveis às formas graves e óbito decorrente da influenza. Passado o período da campanha, as doses remanescentes, ele disponibiliza para a população geral, que não faz parte desses grupos preconizados. Então, a gente garante a vacina para os grupos prioritários até amanhã. A partir de quarta-feira, o que sobrou de vacina será disponibilizado para a população geral. Vale aqui parabenizar os idosos, né? Que atingiram a meta, até passaram da meta ali, né? Até passaram da meta e nós atingimos antes de terminar a primeira fase que era destinada para eles, né? Antes do tempo ali. Os idosos, geralmente, eles aderem a... Todos os anos, eles aderem bem à campanha, procuram a vacina, entendem a importância da vacina e querem logo se imunizar. Não sei se vocês lembram, né? Só no primeiro dia da campanha foram mais de 40 mil doses aplicadas nos idosos. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando, então, a campanha contra a gripe, ela encerra amanhã. E o que sobrar da vacina aí vai poder estar disponível nos postos de saúde para a população em geral. Eu volto com você.